Olá pessoal, minhas lindas e meus lindos, tudo bom com vocês? Espero que sim, gente. Hoje eu vou fazer uma torta de sardinha, que já tem no canal também, né? Mas eu vou fazer outra, tá bom, gente? Antes que eu esqueça, dê o like e não se não, compartilhe o vídeo. Não esqueça de comentário. Gente, vamos lá pro vídeo. Vamos fazer uma torta de sardinha. Gente, aqui eu tenho, ó. Primeiro vai ser os líquidos, né? Aqui eu tenho 150 ml de azeite. Quem não quiser colocar azeite, pode colocar óleo. Aí eu vou colocar o óleo, 150. Sempre os líquidos primeiro. Aqui eu tenho 3 ovos. 3 ovos. Aqui eu tenho 2 xícaras de chá de leite. Como sempre, vou pegar a espátula. Gente, é assim mesmo. Falta sempre alguma coisa. Aí, aqui gente, eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo. 3 xícaras. Aí eu vou colocar. Depois que eu colocar os líquidos primeiro, aí eu vou colocar a farinha de trigo. Tá, pessoal? Ó. Muito prático. Porque a gente olha, sem tantos ingredientes, a gente pensa que é difícil, né? Que é muita coisa, mas não é. É porque a gente tá separando, né? Pra poder mostrar e fica assim, parece que tem muita coisa. Mas quem tá fazendo em casa, não precisa fazer isso, né, gente? Vai colocando, né? Em casa a gente não faz assim. Gente, olha, eu vou bater aqui e vou voltar com vocês, tá bom? Aí, pessoal, eu voltei com a massa pronta. Gente, ó. O principal, né? 2 xardinhas em lata. Já limpei, tá vendo? Você vê a espinhazinha dela? Eu não tenho aquela pronta em casa, mas eu faço em casa, entendeu? Fica melhor que rende mais, né? E assim, não rende muito. Aqui, pessoal, na massa eu coloquei um pouco de cebola, se quiser, né? Na gosto. Um pouco de orégano na massa, se vocês quiserem. E tem também a fermento, né? Que é um colher de sopa. Isso é depois. Então, eu faço assim, né? Coloco... Ó, uma vasilha, né? Porque eu misturo os ingredientes aqui meio. Não precisa cozinhar. Tem gente que... Antigamente eu cozinhava, sabe gente? Fazia o tepeiro cozido. Começou o fifil. Só eu começar... Ó. Não vou deixar nada, né gente? Vamos aproveitar. Ó. Colocar aqui as... Aproveitar tudo com pão duro. Ó. Então, pessoal, eu misturo. Ó. Aí eu vou aqui com a cebola. Ó. Fica melhor, né? O tomate. São dois. Também. Ó. Misturo tudo. Pimentão. Ó. Orégano. Fica bem saboroso. A sardinha. Ó. Misturo tudo, gente. E o coentro. Quem não quiser colocar o coentro, não coloca. Mas fica muito bom. Sabor diferente. E aqui eu coloco... Aí eu dou uma misturada primeiro. Ó. Vai gaber um sabor, né gente? Fica assim, ó. Antigamente eu cozinhava, né? Ali, primeiro. Mas não precisa não, porque já vai no forno. Já vai cozinhar, né? As coisas. Não precisa. As verdurinhas, né? Pra ser cozido, não precisa. E aqui, pessoal, tem o fermento. Ó. É uma colher de sopa. Que é essa tampinha aqui, ó. Vocês medem assim, ó. Uma tampinha. Ó. Aí mistura. Aqui você não precisa bater. É só misturar. Ó. Tá vendo? E na massa ali também, gente. Eu coloquei um pouquinho de sal na massa. Aí na hora que vocês vão bater, vocês podem colocar se vocês quiserem, entendeu? Ó. Faço assim, ó. Como é que ficou? Tá vendo? Aí eu vou colocar no tabuleiro untado. Ó. Com farinha de trigo, né? Manteiga e farinha de trigo. Aí eu já faço assim, ó. Fica bem saboroso. Muito saboroso. Ó. Vocês fazem assim, ó, gente. Como é que vai ficar? Espalha um pouquinho. Ó. De lado. Fica bem bacana. Aí. Fácil e rápido, ó, gente. Isso aqui, ó. É prontinho. Agora só falta ir pro forno. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Eu vou colocar no forno e depois volto com vocês. Até daqui a pouco. Tá, pessoal? Voltei com vocês pra mostrar como ficou a minha torta de sardinha. Olha, gente. Ficou maravilhosa. Maravigold. Quer ver como ficou? Vou pegar uma colherzinha aqui. Sempre eu esqueço as coisas. É a idade mesmo. Olha, gente, como ficou. Nossa. Ó, gente. 70 graus. Com uns... 25 minutos. Aí vocês vêem, gente. Coloca alguma coisa assim, um palitinho, né? Pra ver se ficou boa. Cortar aqui alguma coisa. Só um pouco. Só pra mostrar pra vocês. Como ficou. Depois vocês colocam o resto. Tá bom, pessoal? Olha só como é que ficou. Tá vendo? Ó. Ficou bem bonita, né? Aqui. Ó. Tá aproveitando, gente? Vou mostrar pra vocês o que eu ganhei do dia das mães. Olha que linda. Que cesta maravilhosa. Olha, gente. Tem tudo aqui, pessoal. Ó. Tem suquinho, tem mamão, tem uma flor, tem geleia, tem suco. Ih, tem muita coisa, gente. Nossa. Vou falar pra vocês aqui. Eu vou ficar aqui falando, tá? Tô toda. Você ficou linda. Aqui me assiste, meu filho doce. Lindona, né, gente? Gente, ó. Parabéns pra vocês pelo dia de hoje, dia das mães. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Permaneça sempre unida. E não se esqueça do like, do joinha. Comente o vídeo. Tá, gente? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.